Olá, partners do nosso Meeting Educacional de Marketing e Finanças, tudo bem com vocês? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Brandiu, Grupo Cobra Fix, Fundacred, Moca Invest, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e Safetec, parceira premier do Google for Education. Vamos para mais uma edição, seguindo na linha de ferramentas sustentáveis de marketing e finanças, dessa vez vamos falar sobre um importante aliado contra evasão e baixo número de matrículas, o crédito educacional. Como usá-lo de maneira sustentável? Quais são as melhores práticas utilizadas pela gestão das instituições? De que maneira essa estratégia apresenta os melhores resultados? Para nos ajudar a responder essas questões, chamamos dois profissionais relevantes do mercado educacional para participar do nosso painel. Alexandre Mori, gerente de financiamentos do Semesp, e Alessandro Loméer, head de relacionamento e novos negócios da Fundacred. Teremos ainda a mediação de Júlio Borba, sócio da Lifelong Education, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do grupo Ser Educacional. Para que a conversa possa fluir, a gente pede que vocês deixem seus microfones mutados, quem quiser fazer perguntas, fique muito à vontade para escrever no chat. O evento está sendo gravado e, posteriormente, será publicado em nosso canal no YouTube. Dupla de Alês, a bola está com vocês, bom painel e um ótimo evento a todos. Fred, obrigado mais uma vez pelo convite aí do meeting e, dessa vez, com oportunidade de falar mais uma vez com Alessandro, que é um parceiro meu, obrigado Júlio, obrigado Luiz aí, muito bom. Pedir para o Alessandro colocar a palestra, que ele que vai colocar, a gente fez a mesma, como a gente está acostumado já a falar desse tema, a gente sempre faz uma palestra só e a gente vai debatendo conforme um vai falando, o outro vai entrando. Então, para começar, mostrando para vocês, então, que realmente a minha foto está em primeiro lugar aí, vocês sabem o motivo. Olha aí, pode passar para o segundo, aí vamos começar. Eu gosto sempre de mostrar essa, esses dados que a gente retira aqui do mapa do ensino superior, que mostra a matrícula do ensino superior, né? A parte em preto é as bolsas não reembolsáveis que as faculdades, elas estão gerando durante o ano, ou seja, se a gente pegar aqui de 2012, a gente praticamente dobrou o número de bolsas não renováveis dos alunos ingressantes. Ou seja, em 2012, era 21%, quase 22%, em 2019, 42,2%, tá? E as bolsas não renováveis, em contrapartida, ela vem decrescendo, né? Em 2012, 2013, elas tinham lá para 18%, em 2008, 19,8%. E aí, muito isso se dá pela queda do FIES, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Pode passar, Leia, obrigado. E aqui, a gente tem o número de ingressantes com financiamentos reembolsáveis, tá? A linha preta, que é a primeira, a gente tem o FIES, em 2012, a gente tem 21% dos alunos ingressantes entrando com FIES, em 2019, 5,5, tá? O governo estadual, a gente tem a linha ali amarela embaixo, que ele vem se mantendo, mas a gente tem que lembrar que não é o escopo do governo estadual financiar ensino superior, né? Ele tá no ensino fundamental, enfim. A gente tem o das IES, que aí sim, ele tá crescendo um pouco, né? A linha um pouco mais escura, a gente chega aí em 2019 com 2,2, e as entidades externas que ela vem mantendo o mesmo patamar durante o ano, que aí seriam, então, os bancos privados, né? Que a gente sabe que é muito difícil o aluno conseguir passar pelo crivo dos bancos privados. A cada 10 alunos, um ou, no máximo, dois alunos passam pelo crivo. Isso também a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, a gente oferece o financiamento privado como uma solução para o aluno, e ele vai, e, na verdade, ele é reprovado, então, a gente não tá dando essa solução no fim do processo. Pode passar de novo, Alê, por favor? E aqui a gente tem o número de ingressantes no Brasil com financiamentos não reembolsáveis, tá? E a gente vê o crescente, então, do ensino superior das bolsas que as faculdades dão, né? Aqui em 2019, 34% de alunos ingressaram com algum tipo de desconto, ou seja, você deixa de receber aquela porcentagem, né? E os outros, eles se mantêm, que é o governo estadual municipal, que, como eu disse, não é do escopo dele. A IES, ela mantém ainda, e o que tá crescendo, né? Que é esse 34%, o ProUni parcial integral. A gente tem a estagnação, a gente sabe que o aluno que ele pode conseguir o de 50%, na verdade, ele queria o de 100%, então, muitas vezes, quando você coloca o aluno de ProUni com 50%, você tá criando um problema, um problema futuro, porque ele não vai ter os outros 50% pra te pagar, então, isso é um problema, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Alê, pode passar pra mim, por favor? Acho que é você agora, né, Alê, que entra. Fica à vontade. Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Fred, Júlio, Luiz Paulo, Alexandre, boa noite a todos. Não dá pra falar de contexto também, de cenário educacional, sem a gente abordar esse tema mesmo, que, passando aqui, que é o movimento das matrículas entre presencial e EAD, né? Isso já é do conhecimento de todos nós, mas já é um movimento que já vem de alguns anos, a quantidade total de matriculados no EAD vem crescendo, enquanto a quantidade de matriculados no presencial vem caindo. Mais ou menos na mesma proporção, né? De 2020 pra 2021, o crescimento do EAD foi próximo de 10%, e a queda no presencial também foi, só que negativo, próximo de 10%. O fenômeno, ele fica mais evidente ainda quando a gente olha o número de ingressantes. Os ingressantes do EAD, já desde, na virada ali de 2019 pra 2020, desde pré-pandemia, né, ele já apresentava um aumento expressivo aqui do EAD, e hoje a proporção de estudantes no EAD clássico, tradicional, é o EAD, né? A gente não tá falando aqui de um presencial remoto, a gente tá falando do EAD mesmo. Ele já é bem superior aqui, 60% maior do que o número de ingressantes do presencial. Isso aqui, a gente vai olhar um pouco mais adiante, também tem um impacto direto em ticket, né? Até porque a gente sabe que as matrículas do EAD, elas estão concentradas principalmente nos grandes grupos educacionais, que também tem condições de brigar mais forte por ticket, né? Baixar ticket, fazer, trabalhar aqui de uma maneira um pouquinho mais agressiva do ponto de vista da concorrência, e isso afeta faturamento como um todo da instituição de ensino. Pra construir aqui uma tempestade perfeita, né? Além desses movimentos aqui de presencial EAD, a gente tem também um crescimento bastante expressivo aqui da evasão, né? Então, essa evasão, ela é grande, tanto no presencial quanto no EAD, aqui não há quem se salve, né? E com relação aqui à evasão, quando a gente faz um olhar, apresenta um olhar aqui especialmente pro primeiro ano, a gente vê que esses percentuais continuam elevados, né? Bastante expressivos, nós estamos falando de cerca de 25% dos estudantes que ingressam no ensino superior, eles evadem dentro aqui desse período do primeiro ano de graduação. Algo importante pra gente destacar aqui é que os estudantes que possuem um financiamento, que possuem um crédito, que possuem o FIES, ou um outro tipo de modelo de financiamento, a crédito educacional, eles são estudantes que menos evadem, né? A incidência, ela é menor, a escolha, ela é mais consciente, né? Ela precisa, a tomada da decisão ali, ela é mais consciente, e há também um vínculo, né? Ou seja, pra romper o vínculo ali com a instituição de ensino, não é simplesmente cancelar a matrícula e abandonar a instituição, porque há uma dívida que foi contratada, então, de uma forma ou de outra, o crédito educacional ou financiamento ajuda a instituição de ensino a ter os seus índices de evasão aqui mais sobre controle. E aqui a gente traz também essa informação aqui que é já da Roper, né? Um gráfico bem importante, que a gente vê e observar aqui, constatar um declínio, falando aqui em mediana dos valores de mensalidade, né? Aqui a gente pode usar a expressão de ticket médio, apesar dessa pesquisa aqui, que eu acho bem interessante, ela traz a mediana dos valores, e há uma tendência aqui já de alguns anos de queda, né? Muito mobilizado e motivado por esses fenômenos que a gente apresentou ali atrás, e essa queda, ela tem acontecido tanto no presencial quanto no EAD, né? Então, pessoal, aqui é algo assim que traz um contexto, um cenário para a gente, para a gestor de instituição de ensino, que hoje tem como uma das principais estratégias a utilização, a prática do desconto, né? Para poder captar mais estudantes, há um risco muito grande aqui, quando a gente associa essa prática com esse cenário, e esse conjunto de movimentos, né? Que apontam para uma redução de ticket e de faturamento bastante expressivo para as instituições de ensino como um todo, no geral. No meeting do mês passado, né? O Rodrigo Boiê, eu acho que ele falou, foi bastante interessante algo que ele trouxe ali, eu dei uma pergunta para ele sobre quanto que é a média, que o benchmarking, que uma instituição de ensino gasta com mídias digitais, ou com as suas ferramentas estratégicas, para captar um estudante. Então, ali, claro, a gente não tem um valor específico para isso, mas se falou em 500, 600, 800, mil, 1.500 reais, né? Então, a gente está falando aqui de percentuais bastante expressivos, para se captar um estudante, muito ali, com pouca, às vezes, aderência ao curso, né? Ou uma tomada de decisão ali vinculada a um desconto, né? Algo que talvez não seja aqui aquela escolha ideal do estudante. Então, quando a gente coloca esses custos na esteira, aqui na conta, na matemática, né? Que uma das seis mensalidades do semestre, ou das 12 do ano, vai ser o custo da captação desse estudante, e esse estudante não vai ficar mais do que um ano na tua instituição de ensino, é algo que precisa ser realmente, e aí, numa tendência dessa, de inversão de curvas de matrícula presencial e AD, queda de ticket médio, realmente, gestores de instituição de ensino têm pensado e precisam pensar e discutir cada vez mais alternativas aos descontos, numa captação mais sustentável. Alexandre? E agora vocês estão vendo esse gráfico, e estão achando, lá vem o Alexandre falar de FIES de novo, né? Mas eu juro para vocês que eu não vou falar de FIES. Eu estou trazendo o FIES para mostrar para vocês que ele, ele ainda é uma ferramenta importante, e vocês podem usar ele para usar como catapulta para um futuro financiamento. E quando eu digo financiamento próprio, a gente não pode lembrar que não pode chamar o financiamento próprio de financiamento, né? A gente tem que chamar de crédito, mas eu sempre vou errar, tá? Então, quando eu falar financiamento próprio, vocês entendam o crédito próprio, tá bom? Por favor. Eu estou tão acostumado com FIES de financiamento. Ale, pode passar para frente, por favor. Aqui é só um gráfico rapidinho, mostrando para vocês a queda do FIES aí, né? 2.014, 732 mil contratos firmados, ano eleitoral, 2020, ano pandêmico, 54 mil contratos, né? E a gente sabe a dificuldade. Só esse gráfico mostra mais um pouquinho aqui a dificuldade que a gente teve de 2019 para 2020. Aqui em 2021, a gente já sabe que o primeiro semestre, eles ofereceram 43 mil vagas e até o momento foram preenchidos 22 mil contratos, então é muito pouco, né? Essa sobra, o bom é que essa sobra agora vai para o segundo semestre, tá? E de 2010 a 2015, o FIES colocou em matrículas 1 milhão e 700 mil alunos, né? Então, essa perda de FIES, ela é muito importante e o que a gente não entende é porque as faculdades estão trocando o financiamento do governo por um crédito, por bolsa, e não por um crédito que o aluno possa reembolsar ela de novo, né? Ou seja, a faculdade prefere perder aqueles 30, 40% ao invés de dar esse crédito para o aluno e ter a esperança, né? Dele pagar. É melhor você ter a esperança dele pagar do que você ter perdido. É isso que a gente... Eu sempre converso isso com o Alessandro e com o Nívio, né? De a gente não entender. Muitas vezes as faculdades têm o crédito próprio, só que ela deixa escondido lá na quinta, sexta, sétima página do site, né? Então, eu ponho para frente aqui, né? E aí, eu quero mostrar para vocês que esse gráfico aqui, ele é tirado da página do MEC, do FIES. O que ele mostra aqui, ó? A linha azul, ela é o número de alunos que tentaram FIES no determinado curso no segundo semestre de 2020. E eu não pus para 2021 porque o gráfico é muito parecido e não precisou trocar. E a linha vermelha é a linha de vagas que a gente ofertou. Então, medicina, claro, que é o maior gap, né? Teve quase 3 mil alunos tentando para 1.320 vagas. Só que se a gente... E claro que a faculdade não precisa dar financiamento ainda para a medicina, só se ela quiser de uma forma social mesmo, porque tem mais aluno que vaga, mas os próximos cursos, direito, enfermagem, a gente tem esse gap em azul que a gente pode usar o FIES para trazer para o nosso crédito. Tem muito aluno querendo estudar na sua faculdade, no seu curso, com financiamento e você não está dando financiamento para ele. Ele está dizendo isso. Esse é o gap. A gente começa a equiparar os alunos lá para o 15º curso, que é engenharia, biomedicina, arquitetura, onde eu tenho o mesmo tanto de aluno tentando e o mesmo tanto de vagas de FIES. Fora isso, eu tenho esse preenchimento e esse aluno, ele é um aluno que eu vou mostrar para vocês que ele não prestou seu vestibular e também ele não vai estudar pagando a sua mensalidade cheia. Então, a gente tem que dar condição. 2016... Pode passar, Lê. Em 2016, a gente fez um levantamento e a gente perguntava assim, a gente perguntou para 5.800 alunos, com a queda do FIES, como você pretende estudar na faculdade? 38% dos alunos respondendo que a faculdade vai me dar uma solução, ela vai me ajudar de alguma forma. Então, aí você tem que escolher como vai ajudar esse aluno, né? Então, qual que é a grande sacada do FIES? É a lista de espera. Ou seja, eu tenho uma, duas vagas para aquele curso de FIES e eu tenho 10, 20, 30 alunos tentando aquela vaga. Ou seja, é aquele gap que eu mostrei para vocês. E o que é essa lista de espera? Ela é nada mais, nada menos que um lead vocacionado. E para quem trabalha com marketing, sabe, e o Alê falou que quanto custa um lead, né? 500, 600, mil reais para você ter um lead ainda mais vocacionado. Então, você ganha de lista de espera o nome do aluno, a nota do Enem, e aí é importantíssimo porque a nota do Enem, quanto melhor o aluno vai na nota do Enem, melhor ele vai no Enad. Então, você tem um aluno melhor que ele vai essa nossa prova no final do Enad. Você tem o endereço dele, você tem o e-mail dele e o mais importante, você tem o WhatsApp desse aluno. E aí, a gente faz um trabalho com o nosso marketing nessa lista de espera, tá? Pode passar, Lê. E aqui eu criei para uma faculdade que eu trabalho, eu peguei quanto esse aluno ele conseguiria de FIES com esses dados. Então, o meu marketing ele pega a lista de espera, entra em contato com o aluno, fala, olha, quanto você tem de renda familiar? Certo? Quanto você tem de membros da família? Ele preenche, preenche a mensalidade e ele me dá, por exemplo, nessa primeira tela que o aluno teria 13% de financiamento com as regras do FIES hoje. Isso ajuda o aluno, não, eu trago ele para o meu crédito que eu mostro para ele que o meu crédito eu vou dar 50, 60% de crédito para ele hoje para ele me pagar só depois. Ele não vai ter a burocracia de ter que ir no banco depender do sistema do governo que quem trabalha com FIES sabe o tanto que é difícil, ele só está falando comigo e muitas vezes ele pode já acertar tudo isso online. Então, eu tenho um leque de argumentos para tirar esse aluno da lista de espera de FIES porque ele não vai ter essa bolsa e trazer esse aluno para a gente. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho em uma faculdade em Curitiba onde a gente tem por semestre 1.300 alunos de lista de espera onde apenas 10% desses 1.300 ou seja, 130 alunos tinham prestado o meu vestibular. Então, 90% dessa lista de espera eu consegui trazer pelo FIES e é um aluno vocacionado. Ale, pode... Agora a gente vai falar um pouquinho do crédito vocacional. Parei de falar de FIES, juro por Deus. Eu só queria mostrar isso para vocês que é um impulsionador mesmo para o seu crédito. Ale, pode passar para a próxima. O que a gente vem estudando no mercado, então, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais de um crédito educacional. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o risco já é nosso. Quando você matricula um aluno para estudar, ele pagando a mensalidade cheia ou com desconto, você já está assumindo o risco dele virar inadimplente. Então, a gente não consegue entender como quando a faculdade não quer dar um crédito educacional e assumir o risco. sendo que o risco ela já tem. Uma outra coisa, quando você dá capacidade para esse aluno pagar você, você diminui o risco desse aluno ficar inadimplente. Você está, o aluno ia pagar em quatro anos, ele vai pagar em oito, é claro que ele vai ter um poder de pagamento muito maior. E outra, ele vai poder escolher, como a Lê disse, o curso que ele é vocacionado, o curso que ele quer, não o curso que o bolso dele pode pagar. O que a gente vê no mercado então são dois tipos de financiamento. O tipo de financiamento que é 50 vezes maior do curso, ou seja, um curso de quatro anos ele paga em seis anos e aí uma mensalidade de seiscentos reais ele pagaria em quatrocentos reais, em quatro anos ele pagaria quatro anos de seiscentos reais, em seis anos ele vai pagar seis anos de quatrocentos. Ou em seis, em cem por cento da duração do curso, ou seja, de quatro anos para oito anos. e aí ele sai de uma mensalidade de seiscentos reais e passa a te pagar trezentos reais. E aí mais uma facilidade, a renegociação, a rematrícula desse crédito, ela vem atrelada à rematrícula da sua faculdade. Se ele não pagou a porcentagem que era dele, simplesmente você renegocia com ele ou não rematricula esse aluno. Não precisa suspender FIES, enfim, não precisa avisar o governo nesse sentido. Ale, pode passar, por favor. Então, o aluno paga um percentual durante o curso e a diferença após o curso. Evita necessidade de concessão de desconto ou bolsa, ou seja, o produto é um facilitador, como eu disse para vocês. Pode ser importante ferramenta de captação de alunos, como também de evasão. E uma coisa que, antes de eu passar para o Ale, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, que às vezes a faculdade pergunta para a gente, é quanto de custo ela vai ter no início, porque o maior medo que a faculdade tem é que aquele aluno que possa pagar, ele vai pegar o financiamento. O aluno que pode pagar inteiro, ele vai pegar o financiamento. E aí, é só você realizar um estudo que a gente pode falar mais profundamente depois, mas que você utilize somente as suas vagas ociosas. O seu curso já está aberto, já está funcionando, você já está pagando os professores, então, utilize somente num primeiro momento, se você não quer assumir esse risco, utilize principalmente as vagas ociosas num primeiro momento, e aí depois você pode avançar conforme você for tendo o know-how nesse sentido, e aí a gente conta com o Alessandro, com o Nível, com a Sandra, que eu estou vendo aqui, que tem muito mais experiência no crédito do que eu. Aí eu passo a bola para você de novo, valeu? Obrigado, Alexandre. aqui é importante a gente fazer uma conexão com o que foi falado no começo, né? A gente vem de um cenário de perda de receita, tendência aqui de impactos fortíssimos na precificação da instituição de ensino e no faturamento, e o crédito educacional dentro desse cenário, ele tem sido utilizado por algumas instituições, a gente vai até trazer algumas situações aqui, exemplos de como que a gente pode usar o crédito educacional, ele é uma importantíssima ferramenta para manutenção de ticket médio da instituição de ensino, né? Ela é uma oportunidade de fazer com que, ou permitir que aquele estudante que não tem condições de pagar integralmente uma mensalidade, faça, por sua livre escolha, ali, né, a faculdade, a universidade, o curso do seu desejo, né, alinhado aqui com seus interesses, com a sua, com as suas capacidades ali também, e feito isso num cabendo, fazendo caber dentro do bolso do estudante ali, né? Então, dentro desse sentido, assim, o crédito, ele acaba se tornando uma ferramenta fundamental. O crédito também, ele funciona, a gente estava falando sobre geração de lead, como uma excelente ferramenta de geração de lead. É muito comum me perguntarem aqui, assim, poxa, Alessandro, mas eu tenho um pouco de medo de colocar o crédito na vitrine, 100% dos estudantes da minha instituição de ensino, solicitarem o crédito, mesmo aqueles que não têm necessidade do crédito, buscarem essa alternativa de crédito. Que a gente tem, tem duas respostas importantes para dar, assim, não é verdade isso, assim, porque quem vai procurar o crédito é quem realmente precisa do crédito, aqui os nossos dados históricos demonstram isso, e a instituição de ensino, tendo o poder de definir as estratégias, coloca na mão dela o desenho da oferta e a seleção dos estudantes que efetivamente vão poder ter esse crédito, né, então a gente vai ver um pouquinho aqui, vai escorrer aqui sobre o que é necessário, o que pode ser feito para instituir aqui um programa de crédito educacional, e aí como fazer o desenho dessa oferta de uma maneira adequada para a real necessidade de cada instituição de ensino. Bom, aqui a gente está trazendo aqui, vai trazer cinco pilares que a gente considera fundamentais para organizar, preparar e colocar em oferta aqui um programa de crédito educacional. O primeiro é uma pergunta, né, o porquê. Aqui a gente já está conversando sobre isso há algum tempo, né, e as instituições de ensino costumam pensar, puxa, se eu oferecer um crédito educacional eu vou acabar diminuindo a minha receita, né, e normalmente a instituição de ensino coloca na cabeça ali a ideia dos 50% de crédito, e a prática tem mostrado que não necessariamente é isso, né, a gente tem experiências bastante positivas com crédito progressivo, regressivo, o estudante pode começar tendo um crédito, um percentual de crédito maior no começo e depois ao longo do tempo, né, quando ele passa aquela janela de evasão dos 24, 12, 24 meses, a gente pode trabalhar com percentuais de crédito diferente, passando essa janela de evasão também, a chance de empregabilidade do estudante já aumenta, ele já vai fazer um estágio, né, capacidade de ele continuar, e já que ele chega àquele metade do curso, quando ele chega na metade do curso, ele percebe o valor daquela formação, a chance dele chegar até o final do curso, ela é maior, aumenta, né, então o crédito educacional, ele pode ser uma ajuda para esse período, não necessariamente precisa carregar, precisa acompanhar o estudante até o final do curso, mas é bom que acompanhe até o final do curso. E a estatística também nos mostra que a grande parte dos ingressantes das instituições de ensino, dos novos matriculares, já está ingressando com renúncia de receita, já está ingressando com bolsa e com desconto, e essa é uma receita que não tem retorno, e o crédito educacional, se bem implementado, ele é uma receita com retorno. Primeiro, primeiro pilar, bastante, fundamental, importante, né, a parte de instrumentos e documentações. Os contratos precisam ser bem formulados, não dá para ir buscar contrato na internet, né, vamos pegar alguém que já tem um programa de crédito educacional em algum lugar, um texto de contrato, um regulamento, e vamos aplicar isso dentro da nossa instituição de ensino. Não dá para fazer isso, né, no mínimo, no mínimo, a gente precisa ter uma boa assessoria jurídica, né, uma procuradoria jurídica, especialistas que possam te orientar sobre isso. A decisão que a gente toma agora na oferta, o texto do contrato, ele pode ser decisivo para a tua recuperação ou para a tua inadimplência no futuro, quando esse estudante, mesmo matriculado, evadir, ou quando ele concluiu o curso, né. Regras precisas para regulamentar, para reger esse processo de seleção de crédito. É necessário ter clareza. Para ter clareza sobre os processos de seleção de crédito, é importante que a instituição de ensino faça um, tenha conhecimento das suas necessidades, né, entender se a sua necessidade passa pela captação, se ela passa pela fidelização de estudantes, se ela passa pela recuperação, eventualmente, de estudantes evadidos. Então, o olhar para dentro dos seus processos, entendendo quais são as suas necessidades, tenha certeza que o crédito educacional, versátil como é, ele é capaz de entregar alguma solução para algum, uma solução para alguma das suas dores, né. E, bem pensado ali o processo também de concessão e manutenção de crédito. Então, passo a passo, ali no detalhamento, um penso sobre de que forma eu vou ofertar o crédito, qual é o público-alvo, né, se eu vou seguir aqui uma agenda mérito, uma agenda social, ou se eu vou trabalhar com a ociosidade de vagas, né, então, essa clareza toda da oferta precisa estar, constar dos instrumentos e documentos. Depois, desenvolvimento de bons sistemas, né, tudo a gente consegue começar com uma planilha, é fato, assim, planilha, tá aí tudo na nossa vida, mas, enfim, não se sustenta por muito tempo, né, assim, com o passar dos meses, dos semestres, dos anos, as alterações, as renovações, mudanças de grade, trancamento de matrícula, um bom sistema, né, um olhar sobre o seu sistema e o sistema que vai fazer a gestão desse programa de crédito também, ele é indispensável, né, e aí é um penso sobre o processo de solicitação e seleção de crédito, mas também sobre as etapas depois de renovação e depois um acompanhamento efetivo da parte de cobrança e que a gente chama lá na Fundacred de restituição de crédito. Objetivos e resultados, né, então, uma vez que a instituição de ensino olhou seus desafios, estabelecer objetivos claros, metas que sejam mensuráveis, é indispensável. a dúvida, ela vai permanecer enquanto não houverem objetivos e metas bem definidas, né, nunca vai haver clareza se aqueles objetivos foram alcançados, se eles nunca foram traçados e eles precisam ser traçados no início do processo, né, então, aonde que a IEQ pretende chegar com crédito educacional, quais são os resultados desejáveis, os aceitáveis também, né, e de que forma esse retorno do crédito educacional será medido e analisado. durante o processo e após o processo também. Ter, aqui, a gente já entra aqui no item 4, né, que é a construção de um time dedicado, isso está intimamente ligado ali com o estabelecimento de objetivos e metas, né, algo que é importante, assim, a oferta do crédito, ela precisa estar com um time que seja dedicado a isso, mas a cultura do crédito, ela precisa estar disseminada em todos os setores da instituição de ensino. Mesmo que o teu objetivo na instituição de ensino seja a permanência, a fidelização dos estudantes, se não houver um perfeito alinhamento com o time comercial, o time de captação, mesmo que ele não use as ferramentas do crédito educacional, a chance de fracasso, ela é grande, né, porque, às vezes, os estudantes que estão entrando ali, dentro de um determinado processo, eles não foram avaliados e analisados dentro de um perfil de uma jornada como um todo, né. Então, esse time dedicado, ele é importante, mas essa cultura precisa permear toda a instituição de ensino. E dar, oferecer aos times um pouco de autonomia, um tanto de autonomia, e um espaço para uma experimentação segura, é algo, também, bastante desejável. A gente gosta de falar, lá na Fundacred, a gente trabalha bastante essa cultura da experimentação, temos aqui vários colaboradores da Fundacred, um nível que não me deixa mentir também, e lá, claro, nesse envolvimento dos profissionais, dos times, né, que se apropriam dessas, desses desafios, né, e ajudam a construir e definir as métricas e as metas, estabelecer um método, um processo, ele é algo, também, positivo, também desejado. Lá na Fundacred, a gente utiliza o sistema de OKRs, né, dentre outros, lá, para poder guiar aqui esse nosso processo de definição de objetivos e acompanhamento dos resultados e de experimentação, também. Aí, aqui, o quinto pilar, que ele é fundamental, né, essa visão de jornada, muito importante, assim, quando a gente fala de crédito educacional, claro, na prestação de serviço educacional como um todo, essa visão de jornada, ela é fundamental, né, o propósito da instituição de ensino, que é formar um estudante, mas no crédito educacional, essa visão de jornada, ela tem uma nuance muito peculiar. Um estudante que faz uma boa escolha aqui da sua graduação, que conduz a graduação também com propriedade, consegue passar, né, todos os semestres ali nas disciplinas, organizar o seu, a sua grade curricular, tem um acompanhamento na instituição nesse sentido, e tem um acompanhamento de empregabilidade, ele é um estudante candidato a ser um adimplente na hora de pagar o crédito educacional. Agora, um estudante abandonado, ou um estudante que não tem, né, um acompanhamento adequado, que não tem auxílio no momento lá da sua colocação no mercado de trabalho, vai ser um candidato aqui para a inadimplência e para prejudicar aqui os indicadores aqui que a gente planejou e projetou no começo do processo. Então, gente, um bom estudo de viabilidade que considere a definição de oferta, se vagas ociosas, ou se a criação de fundos, de reservas, estabelecimento de perfil socioeconômico dos alunos, a determinação de percentuais de crédito e prazo, a fixação de taxas de cobrança, essa precificação do crédito educacional, ela é fundamental até porque, assim, sistemas, uma estrutura precisa ser montada, né, para poder fazer essa gestão. Seu microfone está desligado ali. Opa, ligou? Voltou. Maravilha. Essa projeção de receitas, ela faz parte desse estudo de viabilidade, e esse estudo de viabilidade, ele é indispensável para poder montar um bom programa de crédito. Aí, o que a gente traz, né, aqui de alternativas? Um bom programa de crédito educacional, ele dá um pouco de trabalho ali, sem dúvida, para poder implementar, né? Se a gente quer fazê-lo com segurança, a instituição de ensino pode seguir esse espaço, esse passo a passo aqui, essa receita que a gente está dando, está oferecendo, mas ela também pode buscar uma solução no mercado, né? Então, buscar uma solução que trabalhe com um modelo 100% de success fee, um modelo no sucesso, que é um modelo que a Fundacred trabalha hoje, né? A Fundacred, ela coloca à disposição das instituições de ensino, todo esse aparato necessário para a oferta do crédito educacional, sem qualquer tipo de custo de implementação, né? Não há custo de implantação, não há custo de manutenção, ou custo de recorrência, qualquer remuneração da Fundacred ocorrerá apenas, então, somente no momento da recuperação do crédito, no momento que o estudante começa a fazer os seus pagamentos, né? Essa oferta, esse desenho da estratégia, ela pode atender aqui um, sem números aqui, de possibilidades de ações. Alcançar os inscritos no vestibular que não se matricularam, os aprovados que não se matricularam, os alunos bem colocados nos processos seletivos, a oferta do crédito educacional como uma solução que possa beneficiá-los, né? O crédito em benefício do melhor estudante, os alunos prejudicados pelos resultados do Enem, uma vez que ter ou não o Enem, é uma condição que é colocada aqui na definição das regras de oferta do crédito, a próprios alunos em lista de espera de fiéis, as matrículas em poucas disciplinas, os cursos com vagas ociosas, as matrículas não renovadas, tudo isso está dentro do escopo de uma estratégia que pode ser implementada pela Fundacred como uma empresa especializada na gestão de programas de crédito educacional e que tem um propósito transformador massivo, transformador de transformar vidas promovendo acesso à educação. A gente vai mostrar um pouquinho agora por que a gente se chama inovadores há 49 anos. A Fundacred ela experimentou nos últimos anos aqui, desde 2014, um crescimento expressivo no número de instituições conveniadas em todo o Brasil. Aqui tem um leque, aqui eu estou vendo vários parceiros conveniados da Fundacred aqui participando desse evento, e aqui tem uma tela bem interessante que expõe aqui todos os nossos conveniados, e esse modelo, perdão, esse modelo de SuccessFee, ele se traduz aqui do ponto de vista da Fundacred em soluções que se aplicam para qualquer modalidade de ensino, para qualquer nível e modalidade. Hoje a Fundacred trabalha, e as instituições de ensino podem se beneficiar disso, com soluções de crédito educacional para cursos superiores, para cursos técnicos, para ensino fundamental, educação básica, ensino fundamental e médio, para cursos livres também, um crédito educacional para cursos rápidos, livres, e soluções específicas que a gente vai olhar aqui na sequência para cursos de medicina e também um programa de crédito sem fiador. Na estruturação dessa oferta do crédito, a Fundacred tem um time especializado de consultores, é um consultor e mais sete consultoras, que estão à disposição das instituições de ensino justamente para definir cada uma dessas estratégias de como que o crédito educacional pode ser aplicado na sua instituição de ensino. Para a gente, para a Fundacred e para qualquer modelo de programa de crédito educacional, segurança, sustentabilidade passa pelo sucesso na recuperação dos créditos concedidos. O histórico, o track record que a gente tem de recuperação de créditos, ele vem e é superior a 90%. Como é que a gente consegue isso seguindo aqueles passos necessários lá para definição dos requisitos para a oferta do crédito educacional? Nós fazemos isso também e damos a transparência para a instituição de ensino por meio de portais, o portal da instituição de ensino, o portal do estudante e agora a gente vem aqui no que é mais importante, como é que a gente aplica essas estratégias do crédito educacional na prática? Ao longo dos anos e muito especialmente aqui na pandemia, a gente desenvolveu algumas soluções aqui e essa é uma fala que eu considero bem importante aqui do crédito educacional e do trabalho que a Fundacred faz junto às instituições de ensino, que é olhar o desafio, olhar a necessidade e buscar aqui uma ação que seja específica para aquela necessidade. O Mori trouxe lá no começo um gráfico bem interessante que falava sobre procura e vagas para curso de medicina, mas o que acontece é que a gente experimentou especialmente nesse ano de pandemia uma necessidade muito grande de crédito educacional ou de benefício para estudantes de curso de medicina que foram impactados pela pandemia, né? Então, a gente foi trabalhar uma solução que a gente já estava colocando aqui no mercado há algum tempo e aí experiências que a gente teve com algumas instituições de ensino como Uninorte no Acre, como a Uninta e Itapipoca lá no Ceará, a partir da oferta do crédito educacional que a gente já tinha com a instituição de ensino e a necessidade que se tinha de um programa específico para a medicina, a gente conseguiu desenvolver uma solução que é o CredEyes Med, ela é uma solução específica para estudantes de medicina onde a gente conseguiu cortar o custo em 50%, custo para a instituição de ensino e curso para estudante. Hoje, e ainda nos seus processos seletivos de captação, a Uninta coloca o CredEyes, a Fundacred, como uma de suas ferramentas de captação também. Esse CredEyes Med, ele veio também como uma solução para uma instituição de ensino em Montes Claros, né, a UnifipMoc se beneficiou do programa de crédito educacional, do CredEyes Med, e também de uma oferta que foi o crédito educacional sem fiador. Lá, estudantes de medicina impactados pela pandemia que tiveram seus familiares em perda de renda, perda de receita, estavam cobrando da instituição de ensino buscando uma oferta de desconto, de bolsa, para poder se manter matriculado na instituição. A instituição nos procurou e a gente lançou uma oferta lá do programa de crédito educacional que é o Mais Acesso, programa sem fiador para estudantes de medicina. Então, a UnifipMoc aqui tem aqui, primeiro eles fizeram uma boa preparação nas redes ali, a oferta foi modulada 25% de crédito, né, os estudantes estavam pedindo 25% de desconto nas mensalidades e a negociação feita com eles foi crédito educacional no lugar de desconto e aí a gente veio com oferta específica do Mais Acesso para a UnifipMoc, concedendo 25% de crédito para estudantes de medicina que se mantiveram matriculados na instituição de ensino. Reparem que aqui a oferta do programa sem fiador, ela não necessariamente precisa ser uma oferta de curso inteiro, né, ela pode ser uma oferta pontual por um ano, por seis meses, por um momento de perda da condição de pagamento desse estudante, desde que isso esteja, obviamente, bastante claro lá na oferta, nos regulamentos e no contrato com o estudante. A gente teve um outro case muito interessante de mais acesso. Esse programa de sem fiador, ele funciona também para cursos técnicos, né, lá na FIEB, na Bahia, né, o Senai da Bahia, a gente tem até uma trajetória bem interessante, né, a gente, primeiro foi fazer uma oferta lá de Creditec, que é o cursos, é, crédito educacional com fiador para cursos técnicos, né, a procura foi muito grande e Alexandre, pessoal, da mesma forma que o FIES é um gerador de LEED, o crédito educacional é também um importante gerador de LEED, nem todo mundo que solicita o crédito, que simula o crédito, vai contratar esse crédito, por algum impedimento, às vezes a oferta é com fiador, não conseguiu o fiador, mas o LEED foi gerado, o interesse, o despertar nas redes sociais, no site da instituição de ensino, esse LEED, ele é um LEED da instituição de ensino que pode ser trabalhado de uma outra forma, né, então lá para final de 2019 oferecemos o Creditec, uma explosão de LEEDs, muitos deles não conseguiram o crédito e não conseguiram se matricular porque não tiveram fiador. Qual foi a estratégia? Programa de crédito sem fiador para cursos técnicos no Senai da Bahia. A gente entrou no começo de 2020 até meados de 2020 com a oferta do crédito sem fiador para cursos técnicos. O que que pegou, assim, para o Senai, mas para qualquer instituição de ensino que tenha curso técnico, especialmente aqueles que dependem de laboratório. Com a pandemia, a dificuldade de dar continuidade ao curso, né, então os estudantes evadiram de uma maneira bastante significativa. Com a evasão, o que que a gente está preparando agora para esse segundo semestre? Uma campanha, uma abordagem junto, claro, a campanha da instituição de ensino, a Fundacred se alinha a essas estratégias, né, uma abordagem do volte para o Senai e o crédito educacional, ele é uma das alternativas para o estudante voltar a estudar no seu curso técnico. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que, para uma mesma instituição de ensino, em três semestres diferentes, a gente ajustou a estratégia, junto com o time comercial, com o nosso marketing e com a instituição de ensino, a gente ajustou e adaptou a estratégia para as reais necessidades da instituição de ensino. Uma hora foi o crédito confiador, outra hora foi o crédito sem fiador e depois as campanhas específicas com estudantes que evadiram e tem o interesse de voltar a estudar. Temos outros cases também, como, por exemplo, aqui a Unifacema, eu acho que eu vi o Teixeira aqui na reunião aqui, lá na Unifacema é uma parceria bastante profícua com a Fundacred, a gente tem um espaço lá, a Credies, personalizado, a própria instituição de ensino incorporou a solução da Fundacred lá e preparou esse espaço para os estudantes de tanto que ela acredita e a gente conseguiu aqui nesse 2020, esse momento tão difícil que a gente estava vivendo aqui, estabelecer aqui uma estratégia de mais acesso de programa sem fiador para substituir ou para complementar o desconto no momento da matrícula, né? Qual é a vantagem de colocar um crédito sem fiador no momento da matrícula? Em geral, a tendência é ir para o desconto, né? Porque ele é mais fácil, não depende de contratação, o estudante só diz que quer o desconto e acabou a renúncia da receita foi feita naquele momento. Se a gente usa o programa sem fiador para o momento da matrícula, substituindo o desconto, é uma solução mais fácil, né? Ela é totalmente digital, o contrato é digital, assinatura eletrônica, então o estudante ele não tem aquele atrito na matrícula, aquela desculpa de que agora não consigo fiador, então lá no Unifacema a gente está usando agora o crédito sem fiador como uma maneira de reduzir atrito e aumentar a captação, esse é um case que a gente conta na revista Ensino Superior de maio aqui, está à disposição para todo mundo aqui poder acompanhar. Aqui chegando no final, pessoal, mais uma estratégia possível, né? Aqui é uma estratégia de portabilidade. Muitas instituições de ensino optam e resolvem começar um programa de crédito educacional e depois, no decorrer do caminho, entendem que esse programa de crédito educacional dá um pouco de trabalho para fazer a gestão, é difícil depois fazer a recuperação do crédito, os processos de renovação são trabalhosos, tem que pegar o estudante pelo braço, tem que gastar com mensageria, com telemarketing, enfim, então, algumas instituições entendem que a solução é boa, mas ela é custosa e trabalhosa do ponto de vista operacional, né? Para tocar. Algumas delas buscam depois na Fundacred a chance, a oportunidade de fazer uma portabilidade, migrar de um programa próprio, é claro, mediante determinadas condições, mas migrando de um programa próprio para o programa administrado pela gestão da Fundacred. Eu trago aqui, então, o crédito e a exportabilidade, dois exemplos aqui bem emblemáticos que a gente teve, um é a Belas Artes de São Paulo, outro é a PUC em Paraná, a Belas Artes tinha um programa próprio, ela extinguiu esse modelo e trabalha só com a Fundacred. E aqui é bem importante trazer também que o crédito nas duas não é ofertado de uma maneira diferente, igual, similar. Em uma, ele é um crédito de gaveta, um crédito para o estudante que está para evadir, ou para o estudante que tem uma necessidade muito específica. E no outro, é uma oferta mais ostensiva, mais aberta, né, e que gera um monte de oportunidades para a instituição de ensino. Mas o que importa aqui nestes dois cases é que a instituição de ensino pode se beneficiar também com a migração do programa para a Fundacred. por fim, agora, para acabar, dá para conciliar Bolsa com crédito educacional, né, dá para conciliar. A instituição de ensino, ela vai olhar para a sua caixa, para a sua capacidade de pagamento, para as suas, né, vagas ociosas, ou o papel social que ela cumpre em determinada região, né, aquilo que ela quer contribuir para a sociedade, e ela, de repente, entendeu ali que a Bolsa, ela é uma estratégia, que é uma estratégia da instituição de ensino, né, mas mesmo assim, mesmo com Bolsa, ou essa Bolsa, às vezes, não alcança o que o estudante precisa, ou o Bolsa da instituição de ensino não alcança o que o estudante precisa. Então, a gente consegue fazer essa conciliação, e aonde que a gente conseguiu um case fantástico é no Inatel, tá, no sul de Minas, a gente tem um case muito interessante lá, onde a instituição, a gente consegue conciliar percentuais de Bolsa com percentuais de crédito educacional, e assim, atendendo e beneficiando vários estudantes que já concluíram o seu curso lá no Inatel, beneficiados por esse tipo de programa. Gente, é isso, assim, a estratégia, as estratégias existem, e elas precisam ser aplicadas conforme a necessidade da instituição de ensino. Como a Fundacred, eu falei lá, né, ela é inovadora, há 49 anos, e a gente não, assim, tá sempre se coçando aqui, olhando o que a gente pode fazer para contribuir para o mercado educacional, para auxiliar as instituições de ensino cumprir os seus propósitos, a gente tem um pacotão de novidades aqui para 2021, né, são novidades que podem ser usadas aqui num programa que é feito a gestão pela Fundacred, mas também pode ser feito aqui nos problemas próprios, administrados pela instituição de ensino. Um deles, eu acho que é uma queda de paradigma sensacional aqui, fantástica, e ela precisa estar no radar de todas as instituições de ensino. Um crédito no formato express. Quando a gente fala em crédito educacional, a gente pensa naquele ciclo virtuoso, estudante que conclui o curso, e depois que ele conclui o curso e tem o seu emprego, ele começa a pagar o crédito e beneficia um outro estudante. Ok, esse é um modelo clássico que a gente está acostumado a trabalhar, mas a gente pode usar o crédito educacional num ciclo mais curto. Hoje, as ferramentas que a instituição de ensino tem, para o estudante que, por exemplo, deixou um débito, está com uma dificuldade momentânea, seja pela pandemia ou por uma outra situação, dois, três meses aqui, devendo a mensalidade, precisa fazer sua renegociação, às vezes um semestre inteiro, a instituição vai parcelar no boleto, vai fazer um cheque, vai passar no cartão, ela vai apresentar mil alternativas, todas possíveis, para viabilizar aquele estudante que já se matriculou, já gastou, já investiu naquele limite, ela vai viabilizar. A gente identificou aqui, ouvindo as instituições de ensino, que o cartão de crédito, apesar de ser uma boa ferramenta, ele, às vezes, ele não é, ele não funciona para o estudante porque já está com o seu limite comprometido, né? Ele precisa daquele limite para poder fazer um outro tipo de compra, ou, às vezes, ele estapolou o limite e está pagando o rotativo do cartão, que é muito alto. Então, usar a ferramenta de crédito educacional para um ciclo mais curto, pegar três, quatro, seis mensalidades do estudante, diluí-las ao longo do curso, em doze parcelas, dezoito parcelas, dar algum tipo de carência para ele, seis meses, trabalhar o crédito educacional com a possibilidade de fazer essa repactuação desse débito do estudante, né? Uma contratação de crédito educacional é uma ferramenta, é uma novidade para 2021 e ela está à disposição já das instituições de ensino. As campanhas de recuperação de evadidos, que a Fundacred é bastante conhecida por isso, né? A gente acumulou aqui, já apresentou vários cases em eventos, em vários momentos, a gente agora está conectando esse Express, essa estratégia do Express com as campanhas de recuperação de evadidos, integrando isso com as nossas ações de telefonia e automação de marketing, né? A gente, como as instituições de ensino, tem se especializado aqui em réguas automatizadas, automação de marketing, a gente está colocando à disposição da instituição de ensino numa campanha de recuperação de evadidos, usar os nossos serviços de telefonia, automação de marketing, para recuperar esses evadidos sem custo adicional para a instituição de ensino. Uma outra funcionalidade bastante importante, que é a agenda social, a gente incorporou lá, agregou, quem é convenhada já está sabendo, né? A instituição de ensino convenhada, a gente agregou uma série de funcionalidades no portal, onde a gente consegue fazer um processo de seleção de crédito do estudante, para ele o crédito, usando critérios de uma agenda social, onde o estudante vai colocar lá comprovante de renda do seu grupo familiar, documentos do grupo familiar, ele pode vir em complemento ao ProUni, e a gente enxerga, inclusive, essa ferramenta como uma ferramenta de gestão do próprio ProUni. Todos aqui acompanharam seus setores de bolsa e benefícios, passando o maior perrengue nesse ano de 2020, agora 2021, com seus processos de ProUni, que antes eram físicos, fechavam salas e ambientes nas instituições de ensino, e hoje eles têm que ser totalmente online, gerenciados por planilha, gerenciados por e-mail, e a gente coloca aqui à disposição da instituição de ensino uma ferramenta que vai, muito provavelmente, aqui entregar valor também para esses processos. E a grande novidade para a gente agora, para oferecer para o mercado, é o vestibular digital. A gente investiu, aqui numa ferramenta bastante robusta, segura, que coloca à disposição de todas as conveniadas da Fundacred, sem custo de operação, a possibilidade de usar uma ferramenta para desenvolver e aplicar os seus processos seletivos. O seu processo de vestibular pode ser utilizado, pode ser aplicado usando uma ferramenta da Fundacred, uma personalização de página lá, bem interessante, conforme as cores da instituição de ensino. procurem os nossos consultores aqui, eles estão no chat, depois a gente vai mandar um mailing para vocês, procurem o nosso time para conversar sobre essa ferramenta de vestibular digital. É isso. Agradeço a atenção de todos, obrigado pela paciência. Coisa boa, né? Eu já ia começar, depois da apresentação de vocês, dizendo, rapaz, hoje é bom, porque a gente vai ter um debate, a gente tem pelo menos em cinco temas, né? Crédito, combate à evasão, melhoria na captação, a parte de Fiesta, um monte de coisa, né? Alessandro veio, falou tudo, não foi, Mori? Falou tudo. Falou tudo. Inclusive, inclusive eu fiz algumas anotações aqui, Júlio, não sei se você me permite eu falar em cima do que ele disse, ou você quer abrir para as perguntas já? Eu fiz algumas também, ó. Mas diga lá. Não, na verdade, só alguns pontos que eu achei interessante, uma coisa que a gente discute muito no semestre, inclusive até com a Fundacred, é que a gente percebeu, principalmente nesses dois anos de pandemia, que a faculdade que está um passo à frente é a faculdade que tem um leque de produtos para oferecer para o aluno, porque em algum lugar, em algum momento, esse aluno vai se encaixar, ou seja no ProUni, seja no Fies, no financiamento privado, no financiamento próprio, e até com uma ajuda aí, como o Alessandro disse, com um pouquinho de bolsa. Então, assim, não é porque você vai ter um produto que você vai deixar de ter outro. Tenha o máximo de produto possível. E aí, pegando duas informações que o Alessandro disse, que eu achei muito interessante, é que uma das faculdades que ele usou como case, os alunos estavam pedindo 25% de desconto, e a faculdade criou um produto de 25% de bolsa. E aí, é uma pergunta que sempre me fazem. Alexandre, se o meu concorrente está dando bolsa, como é que eu vou entrar dando crédito? É a hora de você apostar na sua história, na sua marca, perante a sociedade que está ao seu entorno, e apostar no seu currículo dos professores, enfim, na qualidade do seu curso. E aí, eu abro um parênteses, e aí tem a importância de você ter um time de frente, ou seja, aquele funcionário de atendimento que conheça o produto, que conheça o campus, o seu curso, o que o seu produto tem de frente do concorrente. E aí que vamos parar, de mistificar isso, porque o aluno, ele é um cliente. Por mais que a sua faculdade seja sem fins educativos, você precisa ter o dinheiro para devolver para a faculdade. Então, ele é um cliente. Então, ele tem que saber vender. O Alexandre, se me permite, se me permite também, tem que ter um ponto de partida. É claro que é desafiador, ninguém está dizendo que é fácil substituir uma bolsa por um crédito educacional. Não é fácil, mas a inércia precisa ser rompida. É necessário fazer oferta. O crédito precisa estar na vitrine, as vagas e ofertas bem definidas ali, mas esse começo precisa ser feito. E o começo pode ser uma composição, ele pode ser para um público específico, e aos poucos isso começa a disseminar dentro, como uma cultura mesmo, e é o que a gente quer levar para o mercado educacional. A gente conversa com inúmeros gestores de instituição de ensino. Esse é o desejo de todos, né? Esse é o desejo de todos, sair dessa ciranda do desconto. Mas tem que dar um ponto, né? Alguém precisa começar. Isso depende de cada um de nós, um pequeno passo. Acho que isso é uma mensagem muito... Como o Mory falou, a gente tem que ter uma caixinha de ferramentas e tem que ter várias ferramentas ali. Na hora de abrir e oferecer para o aluno, a gente vai oferecendo de acordo com a necessidade, né, Mory? Ô, Júlio, deixa eu pegar o gancho aí, porque eu preciso fazer um merchan institucional. O Mory colocou aí, né, que, assim, sobre cliente, sobre fazer a venda, e isso, e essa questão da troca da bolsa, porque aí está muito envolvido, né, com técnicas de negociação, técnicas de vendas. Então, 22 de julho, a próxima edição do Meeting, a gente vai falar sobre equipes comerciais de alta performance e a gente vai abordar esses temas. Fica aí já o gancho aí para vocês. Desculpa aí, Júlio, mas é que merchan institucional tem prioridade, né? Vai na sequência, né? E, gente, um começo, assim, pare-passo, né, paulatino, ele tem tudo a ver com a instituição de um programa de crédito educacional, né? Quando a gente pensa no fechamento dos ciclos de concessão e restituição de crédito, né, para que ele também seja sustentável, oferecer o crédito educacional e ele, a gente, formando essa carteira semestre a semestre, né, um estudante que tem uma concessão num semestre, vai renovar na outra, concede um pouco mais de vaga, quando vê, passaram-se três, quatro anos e é o que a gente enxerga aqui em alguns dos nossos parceiros que, em 2015, lá no ápice do FIES, lá, 2014 para 2015, tomaram a decisão de montar o seu próprio programa de crédito educacional ou fazer uma parceria com a Fundacredi e começaram lá de trás a fazer a oferta do crédito. Agora, passados cinco anos, né, estão se beneficiando da colheita daquilo que foi plantado há cinco anos atrás. Então, começar, como poupar, é hoje, né, sempre é tempo para começar a poupar. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui pegando um gancho aqui do professor Alexandre Araújo, tá? Ele até colocou no final, opa, respondeu, mas o Alê respondeu tanta coisa, né, mas vamos lá. Hoje, essas experiências de crédito se aplicam a curso técnico e depois graduação EAD. Eu estava conversando aqui, paralelo com o nível, essa questão de algumas escolas, por exemplo, algumas instituições terem o ensino técnico e também oferecer depois o curso superior, ou seja, ter o ensino médio e oferecer também o curso superior, não é? Como eu, minha própria empresa, o nome dela é Lifelong Education, ou seja, educação ao longo da vida, acredito muito nisso, de que forma nós damos essa continuidade, tá? Sem prejudicar depois esse pagamento, esse ressarcimento no ensino superior, ou seja, o aluno começar isso no médio ou no médio técnico e depois passar para o superior, mas sem ficar enforcado lá no superior. Ok. A gente tem debatido muito esse tema, né, e as instituições de ensino têm nos procurado para desenhar soluções que sejam ajustadas a essa necessidade. Uma alternativa bastante viável é adaptar a quantidade de parcelas de restituição, para que não necessariamente a parcela de restituição que a gente diz é o pagamento do crédito educacional depois que o estudante terminou o vínculo com a instituição de ensino, né, então, se o estudante, por exemplo, teve um crédito educacional nos anos ou nas séries iniciais menor de 20% ou 25% talvez aquilo, aquela fosse a necessidade daquele momento, essas parcelas lá na frente, elas podem, elas não impactam tanto, vamos dizer assim, no próximo curso do estudante e o próximo curso do estudante pode ter um percentual de crédito maior, né, vamos lá, eu estou devolvendo o pagamento, pagando 25% daquilo que eu contratei alguns anos atrás, ingressei no novo curso, faço um novo contrato de crédito educacional, por exemplo, de 75%, e isso acontece, né, como ele tem um crédito de 75%, ele está pagando o 25%, que é a diferença do 75% de crédito, mais o 25% da restituição anterior, e isso está fechando aqui em 50% do valor da mensalidade, e essas métricas, elas funcionam com vários percentuais, né, então, mexer na proporção entre taxas, quantidade de parcelas de cobertura e quantidade de parcelas de pagamento ou restituição, é uma das ferramentas das mais simples aqui, da gente poder resolver isso, né, fora outras possibilidades que a gente tem, que daí, né, mediante avaliação aqui, de mexer em início da restituição, né, eventualmente jogar mais para frente algum tipo de parcela, o mais importante também é a instituição olhar para o seu centro de custo, fluxo, se é o mesmo centro de custo dos dois custos, como é que a gente vai fazer a avaliação disso, né, e olhar uma receita aqui previsível de fluxo de caixa que seja adequada. Certo, tem uma pergunta aqui no chat, já já eu chamo o Lupo, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Mori, que eu fiquei aqui, achei bem intrigante aquela, o gráfico lá que ele mostrou, tá, Mori, assim, é interessante, as instituições, elas estão aprendendo a não depender tanto mais do governo, não é? Nós tínhamos uma dependência muito grande até 2015, e aí eles passaram a perceber essa questão do financiamento próprio, né? Mas aí, assim, visto que educação é uma concessão pública, me dá agora a tua opinião, aquela pergunta, né, que aí você perde o amigo, mas não perde a pergunta, né, tem que ter toda vez no meeting, né? Na tua opinião, é certo o governo das costas para a educação ou não? Ou precisa sempre ter alguém apoiando o processo educacional brasileiro? É a hora da minha internet cair agora, dela falhar? Não vai nada, Silvio, pode ser, né? Todo mundo sabe, fica esperando essa perguntinha. Ô, Júlio, essa sua pergunta é muito interessante e pertinente, e aí vem uma coisa que a gente percebe muito, FIES igual 2013, 2014, talvez a gente não tenha nunca mais no Brasil. Lógico, lógico, foi loucura, inclusive, né? Foi loucura e foi usado como plataforma de campanha, infelizmente, por isso que o programa foi se perdendo ao longo do tempo. Cara, a linha desse governo, ela é uma linha voltada para o privado, né? Então, ele, e assim, abertamente com vocês, o FIES e o ProU ainda existem como programa porque as entidades estão batendo forte no governo, senão o governo já tinha eliminado. Ele entende que esses dois programas é do partido passado e não uma conquista da sociedade. Então, é uma coisa, infelizmente, uma coisa muito complicada. E, assim, se o FIES trouxe uma coisa boa para a gente foi a cultura do financiamento. Eu acredito muito que o que vai ter daqui para frente e mesmo que o FIES ele cresça e ele se transforme em um novo produto, que é o que vem acontecendo desde 1975 com o financiamento, ele vem se transformando é a junção dos dois ou a junção dos três, né? Do privado, do público e do seu crédito próprio mesmo. Não vai ter outra solução. E a gente precisa muito mais de políticas públicas para a classe C e D e que a classe E e D, desculpa, e que a classe C ela consiga ter acesso ao privado e ao particular nosso e a D e a A pagam e se sustentam sozinhos, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. A gente precisa romper essa barreira dos 20% do ensino superior desse Brasil, né? Lupa, tem pergunta no chat, né, amigo? Opa, tem sim. A Ana Carolina, ela primeiro, ela parabeniza pela apresentação e ela pergunta gostaria de saber se esses financiamentos podem ser aplicados para outras unidades de negócio como curso de aperfeiçoamento profissional. Boa! Perfeitamente, se aplica perfeitamente. É claro que para um curso de aperfeiçoamento profissional, a gente está falando de cursos de mais curta duração, né? Então, a agilidade no processo ela é fundamental, né? A agilidade no processo de solicitação, contratação, a parte de contratação ela é bastante importante nesse sentido e o que a gente aconselha as instituições de ensino, nesse caso, para cursos profissionalizantes, é usar a ferramenta de crédito educacional e a gente se coloca à disposição para que se crie uma recorrência, né? A gente sabe que hoje em dia, né, enfim, já faz tempo, mas hoje mais do que nunca a necessidade de atualização ela é constante, né? Conceitos, processos, fundamentos mudam o tempo todo, então, a instituição de ensino conseguir construir uma sistemática, uma oferta que permita que o estudante contrate sequencialmente, sequencialmente, né, vários cursos, é claro, na medida em que ele contratou o curso, viu o valor daquele curso, voltou na instituição de ensino, viu o valor porque ele conseguiu perceber isso na sua atuação profissional, então, criar esse vínculo e essa recorrência de realização dos cursos pode ser encaixado dentro de uma oferta também de recorrência de crédito educacional, pensando nesses processos de concessão de crédito, né, que se sobrepõe com percentuais de crédito diferentes, criando também uma fidelização ali com aquele estudante, né, então, assim, contrata um curso para pagar um pouco mais de vezes além do tempo ali de formação, né, e aí, criar estímulo para que ele volte a estudar e, de repente, ele ganhe lá um upgrade ali naquela oferta de crédito educacional e uma nova contratação com um retorno com mais um benefício, então, esse casamento aqui dessas ofertas funciona muito bem, viu, Ana Carolina? Em outras palavras que o Alê disse foi que você está inserindo essa pessoa mais rapidamente no mercado de trabalho e está dando condição para ela voltar para você de novo com um curso superior e assim você vai alimentando a roda, né, depois numa pós e assim por diante, com certeza. Tem outra pergunta lá, mas deixa eu só continuar esse assunto com o More, porque eu gostei dessa questão de empregabilidade, tá? Por que as instituições de ensino ainda olham um pouco para o egresso, More? Por que a gente não tem esse programa mais bem preparado, principalmente para a gente poder ofertar mais financiamento nas instituições? Você sabe que essa é uma métrica que tem no financiamento americano, né, ele dá mais financiamento governamental para as faculdades que provem maior inserção no mercado de trabalho e isso é uma métrica que a gente vem pedindo há mais de 10 anos no semestre, até para a faculdade fazer propaganda com isso, né? Mostre a sua inserção no mercado de trabalho para os outros alunos e além disso também, uma outra coisa que eu acho que a gente não tem essa cultura aqui no Brasil é por que que o aluno que se formou e hoje ele é uma pessoa bem sucedida, ele não volta ajudando o próximo aluno naquela faculdade ou dando aquela contribuição que tem nas faculdades americanas, né? A gente está tentando com algumas faculdades aqui no estado de São Paulo essa cultura de devolver o que você ganhou, né, da sociedade, assim, então eu acho muito importante. Mas aí, eu acho que tem, além desse, primeiramente, além desse trabalho que é um trabalho quando o aluno se formou, tem um trabalho que as faculdades esqueceram de fazer que é na entrada do aluno no vestibular, Júlio, se você me permite eu gostaria de falar. Na nossa época, quando a gente prestava vestibular, o pessoal fazia um questionário socioeconômico com a gente. Eles perguntavam até quantas televisões a gente tinha em casa, porque era medido se você era pobre ou rico pelo número de televisão que você tinha, né? E hoje, a faculdade, ela não consegue saber por que aquele aluno que prestou vestibular, ele não se matriculou porque ela não sabe o poder aquisitivo desse aluno. Então, se a partir de agora você fizer três ou quatro perguntas simples para ele quando ele fizesse vestibular, sua renda familiar, se você mora na cidade ou você vai pegar carro se você mora fora da cidade e quanto de porcentagem você está disposto a comprometer do seu salário ou da renda familiar para pagar os seus estudos. Se você tiver essa métrica, você ali, depois de um ano ou dois anos, você descobre se você precisa de um financiamento privado ou não e até aonde você tem que chegar num financiamento privado dentro da sua comunidade ali, na sua mesorregião. Eu acho que isso é um primeiro ponto e o segundo ponto é esse outro que você falou. Ver quem são as pessoas de sucesso para você poder fazer essa propaganda e trazer ela para a faculdade de volta como um financiador, por exemplo. Infelizmente, nem todos abriram ainda a expectativa da jornada do estudante. Ela começa antes do estudante entrar, no momento da escolha, passa por todos os setores de instituição, não é só pelo acadêmico quando está dentro e depois que ele se forma também, continua nessa jornada. Então, acho que a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça para isso também dentro das instituições. Júlio, o Alexandre trouxe ali algo que eu considero bem relevante também e vai exigir de todos nós aqui, é marketing, é marketing e finanças, tem o pessoal do comercial, é uma mudança também de concepção, porque assim, se a gente vai olhar aqui o movimento que todas as instituições de ensino e quem trabalha com um aplicativo, ferramenta, portal, a gente tem aquele olhar para o usuário, para o cliente final, eu quero facilitar ao máximo o processo, diminuir ao máximo o atrito, eu quero fazer pergunta nenhuma para o estudante, não quero pedir documento nenhum para o estudante, porque parece que cada documento, cada pergunta que a gente faz, a gente afasta ainda mais o estudante e com isso a gente também deixa de conhecer a pessoa que está, a gente começa a inferir demais por algumas estatísticas que já vêm prontas, todas elas ligadas muito à idade, aonde que a pessoa mora, mas a gente deixa de olhar nos olhos da pessoa, que seja, aqui usando uma figura de linguagem, mas fazer uma, duas ou três perguntas inteligentes no momento certo, de forma inteligente também, esse é um desafio, um caminho de volta que a gente vai precisar fazer, bastante importante, se questionar sobre isso e colocar isso como um objetivo nosso, 22 de julho o meeting, 22 de julho o meeting, viu? Sobre isso, Fred não deixa de lembrar. Lupa, qual é a próxima pergunta que tem aí? Na verdade, é uma pontuação da Renata, ela fala, seria muito importante que todas as IES estivessem voltadas à sustentabilidade do nosso negócio e realmente envolvessem os candidatos para as experiências do crédito e não desconto. nossas áreas comerciais devem ser profundamente envolvidas nesse sentido. Eu acho que não só a área comercial, eu acho que a unidade como um todo, que a gente não colocar a cultura do crédito, de vender, de oferecer, de fato, não vai ser, né? Isso é fácil, né, Bori? Essa junção assim de instituições, coisa mais fácil do mundo, né, Bori? Eu estou careca de saber, viu? Eu também, né? Eu estou com cabelo branco. E esse aspecto de sustentabilidade, ele é fundamental, né? Ele também tem que vir para o centro do debate, né? A gente conversa com muitas instituições de ensino, gestores de todos os níveis, né? E a gente conversando, assim, sobre, claro, instituição de ensino com um olhar assim, puxa, está chegando a minha vez agora de entrar naquele círculo que se fecha. Um exemplo, algumas instituições aqui onde a Fundacred expandiu muito rapidamente aqui no estado de Santa Catarina, né? Cinco anos atrás, o Fred acompanhou isso também, né, Fred? Assim, foi um momento aqui de expansão muito forte. E aí, agora, a instituição de ensino começa a se beneficiar com esse ciclo de restituição e o gestor financeiro de alto nível, ele está olhando para aquele dinheiro agora, né? E, realmente, esse dinheiro entra, ele faz diferença na conta da instituição de ensino. Mas esse também é o momento de conversar com o gestor da instituição de ensino e fazer ele ver que a decisão pelo desconto a cada semestre está evitando que esse ciclo se feche e que esse dinheiro entre de novo na conta da instituição de ensino, seja sobre a gestão dele ou sobre a gestão de um novo gestor, né, de outro gestor, aqui falando em perpetuidade também, a herança que a gente pode deixar para as próximas gerações. Então, essa discussão também, a gente trazer isso para o centro do debate, né, olhar o dinheiro que está sendo recuperado com crédito, comparar com aquilo que se abriu mão, porque quando a gente abre mão de um desconto que foi concedido há dois, três anos atrás, ninguém contabiliza isso, não está em nenhum papel aí, nenhuma planilha, né, isso já foi. Então, trazer isso para o debate, acho que ele é fundamental também, ajuda nesse processo de mudança de cultura também. Upa, tem mais uma pergunta aqui, não é, do Marcelo? Eu acho que essa pergunta vai para o nível. Mande. com a questão da LGPD, essa questão do levantamento de dados do candidato passará a ser mais complexa e delicada. Deixa eu explicar, né, Nívio? Nós temos um debate que nós promovemos junto com a ANUP sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu acho que o Nívio tem uma propriedade, se o Nívio puder comentar sobre isso, talvez seja, tenha muito mais propriedade do que a gente. Pois, então, a complexidade, ela sempre existiu, agora a gente respeita a titularidade do dado, né, ele pertence ao estudante, então a gente tem que deixar de uma forma clara, expressa, as finalidades, né, bem claras, né, para quem vai coletar o dado e armazenar, para quem vai compartilhar, por que vai compartilhar, se é necessário esse compartilhamento, essa utilização, essa coleta, se tem segurança no armazenamento, né, e nessa transferência de dados, a complexidade, ela exige por uma questão de respeito, primeiro, para o indivíduo, mas também agora por uma questão legal, né, mas sim, a transferência, o armazenamento, a eliminação do dado, ela precisa ter um tratamento mais cuidadoso, eu diria, respeitoso, respeitoso, respeitoso. A LGPD, né, Nívio, não é que ela não permita pegar os dados, né, ela deseja que todos guardem esse dado com mais respeito, né, exato, o proprietário do dado que é a pessoa, né, isso aí, muito bom, Fred, você quer comentar, né, o professor Alexandre Araújo aqui fez um comentário, na verdade, Júlio, eu queria comentar, eu, depois a gente pode colocar outras perguntas na roda, é, meu amigo, meu conterrâneo, gremista também, então, assim, eu preciso dar atenção para isso, né, mas é que eu acho que o comentário do Alexandre, ele é muito bacana, porque ele fala um pouquinho sobre alguns pontos aí das últimas manifestações, né, então, por exemplo, assim, o Mori fala, a gente precisa conhecer o candidato, né, e aí, fazendo também um registro, acho que ele está, pelo menos ele estava aí presente, nosso parceiro aí, o Rodrigo Buyer, que deu a palestra, né, de abertura aí da última edição, ele também trouxe uma questão que é super importante, que é, assim, qual é o motivo que faz o aluno desejar estudar na instituição, né, se o motivo foi a bolsa, além disso não ser sustentável, né, isso pode me resolver o problema no curto prazo, mas, ali adiante, ele vai achar uma bolsa melhor, ele vai achar uma oferta melhor, e ele vai sair. Eu não estou dizendo com isso que é fácil, eu não estou dizendo com isso que, e aí eu estou falando da minha experiência, a gente trouxe esse assunto, porque eu acho que é um assunto extremamente relevante, né, a gente tem um cuidado editorial muito grande aqui no MIT, então, claro, a Fundacred faz isso, mas a gente veio para falar sobre o conceito disso, eu utilizo na instituição que eu trabalho, na Baiana, o Luiz usa na instituição dele, várias pessoas aqui utilizam. É fácil? Não, não é fácil, mas tem alguns gatilhos, tem algumas coisas, isso que o Mori trouxe é importante, quer dizer assim, conhecer aquela pessoa e saber qual é a oferta que se adequa, o Rafael Villasboas, eu vou pegar aqui uma frase de uma palestra recentemente que ele deu, e ele falou um pouquinho sobre isso no meeting do ano passado, que ele participou, ele disse, quem foi que disse, quem foi que disse que só pode dar 50%, por que que essa oferta ela não pode ser pensada para aquele cara que precisa mais agora, precisa menos depois? E aí uma outra coisa que eu queria trazer, que é uma reflexão, não tenho aqui o objetivo de trazer, sei lá, um pulo do gato, não sou ninguém na fila do pau para isso, mas tem uma coisa que é bacana, que é assim, na hora da captação, especificamente, a gente já falou da invasão, já falou do retorno dos estudantes e tal, mas na hora da captação, o cara, por exemplo, a pessoa, o aluno, o candidato, estudante, enfim, que pegou, por exemplo, um crédito, ele está muito menos propenso naquele curto prazo, primeiro semestre, segundo semestre, a sair da instituição, a aceitar uma outra oferta. Então, do ponto de vista, não é só do ponto de vista assim, romântico, ah, não, porque o cara, ele já tem um envolvimento com a instituição, não é isso, é também do ponto de vista prático, ele tem um contrato, ele não é preso, mas ele tem uma questão a mais, ele tem ali um contrato, e a oferta que ele precisa receber para tomar a decisão de sair da instituição precisa ser muito maior, precisa ser muito maior porque ele precisa fazer uma conta também de curto prazo, ele vai ter que devolver aquele dinheiro, ele vai encerrar o contrato, ele vai para outra instituição, então, tem um conjunto de coisas que não só, eu concordo com o Lupa, não só os setores comerciais, mas os setores de atendimento, desculpa só, assim, a brincadeira, mas realmente a gente vai falar muito sobre isso na próxima edição, é entrar nessa seara, entrar naquilo que é importante para aquele candidato, para aquela pessoa que está entrando na nossa instituição. então, professor Alexandre, não é fácil, não é fácil mesmo, mas eu acho que é uma ação que a gente precisa fazer, e aí, por isso também que a gente trouxe esse assunto, porque me parece, assim, algo relevante para a sustentabilidade das nossas instituições, que eu acho que é um dos grandes pilares nossos nesse 2021. Fred, sendo um pouco mais utópico, eu faria uma pergunta para todo mundo refletir, se não existisse contrato, quantos alunos finalizariam um curso na sua instituição? Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, que é uma forma de pensar também quando a gente está falando em transformação digital e tudo isso que vem aí na frente, não é? Então, se não existisse contrato, quantos alunos ficariam por vontade própria na sua instituição? Acho que está na hora da gente começar a pensar nisso também na educação superior, não é? Lupa, tem mais perguntas aí dentro, né? Tem um monte. Opa, tem, tem sim, tem um bocado. Deixa eu fazer um aqui do Gilson. Poderia criar uma campanha de financiamento especificamente para o público LGBTQ+, em uma determinada região? Será que isso traria algum risco? Muito bom, né? Definir públicos, não é isso? Vou falar um pouquinho do que a gente fez aqui numa experiência aqui que eu até apresentei para vocês na Fundacred, né? Quando a gente faz uma oferta, essa é uma das partes mais delicadas, assim, né? Como é que a gente vai desenhar e definir a oferta que vai em prejuízo ou em benefício de determinada pessoa? O objetivo da oferta do crédito é sempre em benefício de alguém, mas alguém sempre se coloca na condição de prejuízo quando ela, esta pessoa, não é a beneficiada, né? Então, desenhar bem a oferta, a gente, no caso lá do curso para medicina, né? A gente precisava trabalhar com uma taxa diferenciada para curso de medicina, até porque o custo em si, do curso de medicina, ele é mais elevado. O que a gente fez? A gente envelopou uma solução ali, colocou ela dentro de um invólucro, que é uma solução específica, o Credeis Med. Ela goza lá de alguns requisitos que são diferenciados, são taxas diferentes, e ela atende a um propósito também, né? Bastante justificado da necessidade que qualquer estudo aqui sobre a formação dos médicos e aonde eles estão concentrados vai perceber, identificar que eles estão concentrados nas capitais, estão concentrados nos grandes centros do país, aqui Sudeste, Sul, e quando a gente vai subindo lá para Norte, a quantidade, proporção de médicos por habitante, ela é menor, né? Às vezes até o estudante vai, faz o curso, depois volta para, 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 vai, né? Migra lá para uma capital, né? Então, democratizar o acesso ao ensino superior para curso de medicina, que tem limitações lá de financiamento público subsidiado ou de bolsas, né? Então, a oferta de crédito para curso de medicina, ela cumpre também um requisito social e é uma necessidade da sociedade, né? E aí, com a pandemia agora, e é fim do problema dos mais médicos, né? E a pandemia, a necessidade ainda premente aqui, mas tudo isso se exacerba e foi bastante oportuno, então, há uma fundamentação nisso. Então, fundamentação, envelopagem, né? Criar uma solução que seja adequada e fundamentada, eu acho que ele é o caminho adequado. O problema de você segmentar, eu vejo, é que se você abrir um financiamento exclusivo para o LGBT+, você vai ter que abrir um para o negro, você vai ter que abrir um para o outro, que vai estar reclamando. Será que os que vão estar reclamando vão compensar os que vão estar entrando? Talvez você tenha que abrir segmentado. Talvez, eu ainda acho, tá? Eu posso estar errado e vocês podem até discordar de mim, que a melhor métrica ainda é a socioeconômica. Talvez, será que quem ficou para trás não vai se sentir lesado, prejudicado? A gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Na verdade, tem que existir um propósito, não é? Então, assim, qual o propósito? Eu acho que a gente tem que partir do inverso, não é? Na minha humilde opinião, qual o propósito? Primeira pergunta, né, Júlio? Primeira pergunta. Na nossa instituição não tem um público LGBT, então vamos colocar, porque nós achamos necessária a diversidade para criar novas ideias. E aí, é como o Mori falou, né, depende muito mais desse propósito, inverter a pergunta, né, o porquê de estar abrindo para um grupo específico, independente do que for, não é? Mas para uma minoria, para um grupo, para seja o que for. O Mori tem a sugestão do social, né? E aí, não é? Depende, pode ser de um bairro que seja muito carente, pode ser de uma região, a instituição que quer adotar aquela região ali e diz, quem morar aqui nós vamos conceder um desconto maior. Ou seja, qual o propósito que leva a isso, não é? E aí, a importância é do leque de opções, né? Sim. O ensino superior, ele virou como se fosse um varejo, a gente tem que, antes a gente só tinha um tipo de financiamento, que era o FIES, o Fundo da Crédito, que está com a gente há um bom tempo, e temos o pagante comum, e o desconto não existia. Hoje tem desconto, tem Fundo da Crédito, tem um pouquinho ainda de FIES, temos ProUni, temos Creto Próprio, temos uma infinidade de coisas. Eu acho que começa a encaixar de acordo com o perfil de cada aluno, quando ele chega para você. Por isso a importância da gente sempre escutar. E quando você fala isso, eu só preciso lembrar que talvez quando você faz segmentado, você está indo na contramão do que o FIES fez, porque o FIES antigo, do antigo, ele privilegiava negros, pardos, indígenas, e agora não existe mais isso dentro do financiamento. Todo mundo concorre igual. Dentro do ProUni, que é uma bolsa socioeconômica, existe. Dentro do financiamento, ele só está nivelado pelo socioeconômico mesmo, só com curiosidade. E nessa esfera também, além de propósito, porque o propósito é uma palavra bastante interessante, ela está na boca de todo mundo, mas um alinhamento real, concreto, com o propósito e com aquilo que a gente se propõe também. Por exemplo, aqui a gente está falando muito de sustentabilidade. De cada dez palavras que a gente está falando aqui, duas ou três aqui, tem a ver com sustentabilidade e é uma necessidade premente. Mas, às vezes, a gente está defendendo o crédito educacional e está defendendo sustentabilidade. Mas a gente toma uma decisão de fazer a oferta do crédito educacional sem tomar os cuidados que a gente tem que tomar. Os bons instrumentos, um bom desenho de oferta, um propósito real que esteja alinhado mesmo com, que não seja algo assim, defenda uma causa e é só de falar que se tu defende só por defender sem um real alinhamento, vai ser massacrado por isso também, não adianta. Não tem espaço hoje para a gente vir com um discurso vazio. E a questão da sustentabilidade é bastante importante também. Por exemplo, lá, falar de novo aqui da Fundacred, a gente leva essa questão da sustentabilidade tão a sério e essa sustentabilidade passa pelo sucesso da cobrança para que esse dinheiro apareça, entre no caixa da instituição de ensino alguns anos depois, que a gente vai até a última oportunidade realizando os procedimentos e as ações de cobrança. Levamos essa cobrança até a esfera judicial e, como eu falei ali na apresentação, fazemos isso sem gerar um custo adicional para a instituição de ensino. não é difícil encontrar ofertas, soluções, ou a própria instituição de ensino montar um programa de crédito que não tenha esse compromisso real com a sustentabilidade, que não vá, que chegue, por exemplo, lá na frente, quando vai cobrar o estudante, está difícil de cobrar, pega aqui a instituição de ensino, toma o teu boleto de volta, porque esse estudante eu não consegui cobrar. Então, ter esse compromisso real, como a gente tem lá na Fundacred, de ir até a última instância para realizar e fazer essa cobrança e, por isso, ter o êxito que a gente tem de mais de 90% de recuperação, eu considero também fundamental. Que coisa boa, Alessandro. More, é muito bom, eu achei que, assim, hoje audiência boa, debate, debate de alto nível no troca de experiências, houve tudo. Uma tarde de muitos ganhos, não poderia ter sido uma escolha melhor. Fredão, contigo, amigo. Bom, pessoal, é chegada a hora de agradecer a todos pela presença, em especial aos nossos painelistas. Tivemos aqui, como o Júlio falou, conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo com o propósito do evento. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, o nosso e-mail é o contato arroba meetingeducacional ponto com ponto br. Falando em contato, queríamos convidar a todos os participantes que respondam a nossa pesquisa, que será enviada por e-mail a todos os inscritos. Ela é muito importante para a evolução do evento. Agradecemos também, mais uma vez, aos nossos patrocinadores. BrandU, Grupo Cobra Fix, Fundacred, Moca Invest, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e Safe Tech, parceira premier do Google for Education. E atenção, a próxima edição do Meeting será no dia 22 de julho, no mesmo horário. Dessa vez, o papo será sobre equipes comerciais de alta performance na educação, com a participação de profissionais incríveis que irão nos ajudar a pensar sobre esse tema de tanta relevância para as instituições. Prova é que nós tivemos essa conversa hoje a respeito desse tema. Fiquem ligados que em breve as inscrições estarão abertas. Sigam o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook e fiquem por dentro das novidades que virão. Aproveitando para mandar um beijo de feliz aniversário para a Evelyn, a gêmea que faz os nossos materiais, a nossa parte de marketing, etc, está de aniversário hoje. Muito obrigado, Evelyn, pela parceria com o Meeting. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. Grande abraço a todos e até a próxima. Boa! A melhor parte é agora que não está gravando. Mori vai falar tudo agora. E é brincadeira, eu não vou vender para ninguém essa resenha, ela é uma série privada. Ela é uma série privada. Isso vai vir... ...